Boa noite. Boa noite. O Ministério da Educação anuncia que todas as notas do Enem estão corrigidas. E que menos de 6 mil candidatos foram afetados pelo erro que o ministro Weintraub atribuiu às engasgadas da máquina de uma gráfica. As inscrições no Sisu começam amanhã e são estendidas até domingo. Depois de receber convite para assumir a Secretaria de Cultura, a atriz Regina Duarte se reúne com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois anunciam um noivado. E a atriz vai a Brasília na quarta-feira para conhecer a Secretaria. João de Deus é condenado pela segunda vez por crimes sexuais. A fuga de dezenas de presos no Paraguai leva para a cadeia mais de 30 funcionários do presídio. No Acre também tem fuga e a chacina de 6 pessoas. O Sudeste sofre com as águas do verão. O Espírito Santo reconhece a calamidade pública em 4 municípios. E um temporal provoca destruição numa das principais avenidas de Belo Horizonte. A China registra aumento do número de doentes pelo coronavírus. E a defesa de Donald Trump expõe sua estratégia para o julgamento do impeachment. Agora, no Jornal Nacional. O Ministério da Educação anunciou agora à noite que revisou a pontuação de todos. Os quase 6 mil candidatos do Enem que tinham sido afetados na divulgação do primeiro resultado. Foi o desfecho de três dias de confusão, de incertezas para milhões de estudos. A seguir, um estudo sobre o aprofundamento da desigualdade social no mundo inteiro. E o aumento do número de chineses que contraíram o coronavírus. Os advogados de Donald Trump apresentaram nesta segunda-feira a estratégia de defesa do presidente americano no processo de impeachment no Senado. Os democratas querem testemunhas sob juramento na frente dos senadores. Principalmente gente que é ou foi do governo Trump. Como o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. Ele já disse que diria o que sabe se foi intimado. Bolton pode suprir lacunas importantes na acusação de que o presidente Donald Trump teria pressionado o governo ucraniano a investigar seu adversário político, Joe Biden. Possível candidato a disputar as eleições com Trump esse ano. Mas os senadores do Partido Republicano não querem testemunhas e querem um julgamento rápido. A Aneloteman diz agora pra gente que os moradores de Minas e Espírito Santo podem esperar para os próximos dias com relação à previsão do tempo, né Ani? Boa noite. Renata, boa noite pra você, Bonner, boa noite a todos. Olha, a chuva vai continuar. E capixabas e mineiros precisam ficar atentos. Amanhã e quarta são esperados 40 milímetros de chuva em BH. Quinta-feira, 60 e na sexta, 100 milímetros. Até agora já choveu bem mais do que normalmente chove em BH no mês de janeiro. Em Vitória, a chuva quase atingiu a média do mês. E essa semana a chuva esperada chama a nossa atenção. Amanhã serão 50 milímetros. E de quarta até sexta, ela vai ser muito forte, entre 70 e 90 milímetros todos os dias. Atenção principalmente pra BH e Vitória na sexta-feira, né Ani? O que que tá provocando essa chuva toda? Renata, são duas as razões. Primeira razão, uma baixa pressão que joga umidade até uma altura aqui de 5 mil metros de altitude. E um cavado, que são ventos que intensificam ainda mais a subida dessa umidade, formando grandes nuvens de chuva. Esses temas, eles são posicionados aqui, ó. Um na altura de Minas Gerais, outra baixa pressão tá no litoral, entre Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. E os ventos em níveis médios estão aqui justamente na região onde são esperados grandes volumes de chuva, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Também são esperados temporais nessa terça-feira, nessa área aqui do norte do país e no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Também chove em outras regiões, mas não é tão forte. É o caso do litoral paranaense até o Rio de Janeiro, tempo bem parecido com hoje. Nas outras áreas em verde, pancadas de chuva. E o sol aparece nessa faixa leste do Rio Grande do Sul, subindo até grande parte de São Paulo, inclusive a capital. Recôncavo Baiano até o interior de Alagoas, do litoral da Paraíba até Rio Grande do Norte e do oeste do Amapá até o norte de Roraima. Onde não chove, as temperaturas ficam assim. Curitiba com 25, São Paulo 26, Salvador João Pessoa 32 graus e Boa Vista 34 graus. Em Porto Alegre, o dia começa com sol e chove a partir da tarde. Máxima de 32 graus. Rio de Janeiro com máxima de 29, Teresina 33, Cuiabá 34 graus. E Manaus com máxima de 30 graus nessa terça-feira. Renata, até amanhã. Até amanhã, Anny. O mundo inteiro acompanhou hoje uma iniciativa do governo da China para enfrentar um problema grave. O Real Madrid anunciou o acordo com o Flamengo pelo atacante Renier, de 18 anos. O clube espanhol pagou o equivalente a quase 140 milhões de reais. O Flamengo recebe 80%. Renier se apresenta ao Real Madrid depois de disputar o pré-olímpico pela seleção brasileira na Colômbia. O Jornal da Globo é depois de tela quente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.